graças a Deus por mais um dia graças a Deus por mais uma oportunidade que nós temos né de poder louvar e adorar o nome do nosso senhor Jesus aqui no culto campeiro no galpão da amizade diretamente da cidade de gravata aí no garrão do nosso Rio Grande nós estamos mais uma vez faceiro que nem guri de bota nova porque Deus nos deu mais uma oportunidade de nós podermos né juntamente aí com nossos irmãos aqui nossos companheiros de ministério eh poder louvar e adorar o nome do nosso senhor Jesus então eu quero te convidar meu amigo meu irmão pra ficar junto conosco nesse momento até as às onze horas da manhã se assim Deus permitir pra nós junto poder orarmos pra nós juntos ler uma palavra pra nós cantar um louvor pra nós junto adorar o nome do nosso senhor Jesus foi pra isso que ele nos criou foi pra isso que ele nos deu o fôlego de vida pra nós adorarmos o nome dele então Deus ele quer ouvir a nossa voz ele quer ouvir a voz da pastora Bárbara a voz do Gabriel Leiria a voz do pastor Marcelo a voz do da minha esposa Maria de Fátima a voz do nosso amigo que está aqui nos a a dando a honra da sua presença no culto campeiro nesta manhã então eu te convido mais uma vez não passe de canal fique conosco compartilha esta live porque Deus tem grandes coisas pra fazer nesse dia ah nesta manhã nesse domingo eh através da vida de cada um que está aqui nesta manhã louvo a Deus mais uma vez pela vida pastora Bárbara que está nos ajudando a levar o sessão levar essa imagem até teu alpão até teu rancho não importa a hora que você estiver vendo mas sim importa sim que você está junto conosco e Deus ele não une pessoas sim ele une propósito louvo a Deus pela vida do meu filho Gabriel Leiria que está ali se preparando pra dar o melhor pra Jesus também louvo a Deus pela vida da minha esposa que hoje pode estar conosco está ali preparando mate velho bem tupetudo com a erva mate amizade pra nós tomar o chimarrão durante a nossa transmissão aí e eu quero a partir desse momento entregar a direção do culto campeiro pro nosso pastor o pastor Marcelo Gaúcho pois é isso aí Miguel tô só terminando aqui de fazer o compartilhamento para os grupos amigos aí que estão com a gente você também pode fazer o mesmo entendeu aí é onde você está nos vendo você vai na parte onde diz compartilhar e ali larga ali para os seus amigos os grupos que você faz faz parte e importante isso acontecer porque você está dividindo aquilo que a gente está emanando daqui tá então muito obrigado você meu amigo que já despertou cedo muito obrigado a você família abençoada que já estava ansioso pelo culto campeiro né embora a palavra de Deus diz não estejais ansiosos por nada mas existem algumas coisas assim que até vale a pena a gente sentir uma certa ânsia né pelo sentido assim eu quero que comece logo pra já ver os irmãos como é que vão tá miguel tá com uma boina diferente hoje meia lateada ali né meia cinza né tá bonita bonita bem o gabriel hoje ali tá com uma camisa daquelas ali de espumar o chimarrão e hoje nós temos tudo de lenço branco e vermelho pra simbolizar o sangue e a paz de Cristo sobre a nossa vida então você meu amigo que é a primeira vez que vai estar nos vindo participar é participando conosco eu quero dizer pra vocês que se você disser que é a primeira vez que está participando nós vamos sacudir o lenço pra vocês aí tá nós vamos sacudir o lenço então já vai compartilhando vai dando like vai escrevendo da onde é que você está nos vendo que nós queremos mandar um abraço pra todos vocês nós vamos iniciar com a música que é de praxe do culto campeiro é hino de abertura do culto campeiro e logo depois como diz uma amiga minha né logo depois né presbítero Miguel Leiria vai estar levantando a voz em oração pra que o espírito santo venha operar fortemente neste dia de hoje tá bom vamos lá então assim com o Jesus meu melhor amigo apresento pra você os botões da gaita ponto das cordas de um violão no ar um som abençoado remédio pro coração reencontro de dois taura tendo e cristo por parceiro convertido a Jesus criar o culto campeiro e é mais simples que painel e é mais simples que painel e é mais simples que painel alegre ser culto campeiro culto campeiro coisa linda de se ver Jesus meu melhor amigo apresento pra você culto campeiro coisa linda de se ver Jesus meu melhor amigo apresento pra você Deus o melhor amigo para quem quiser entrar é só se voou na perna Cristo está a te esperar deixa a pé ou bota em bombacha todo filho é herdeiro ganhar alma pra Jesus é o lema do culto campeiro ganhar alma pra Jesus é o lema do culto campeiro Ganhar alma pra Jesus é o lema do culto campeiro Então, a partir desse momento, meu amigo, eu te convido Vamos orar Vamos orar a Deus E pedir pra Deus que ele venha nesta manhã Derramada a sua infinita misericórdia Sobre todas as nossas vidas Tu que tem um problema Um pedido de oração Coloque a mão aonde que tu tá sentindo a tua dor Ou levante a tua mão e creia somente Na vitória nesta manhã Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Meu Deus Que neste momento, Pai, nós levantamos a voz Em oração E pedindo ao Senhor Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Pai, primeiramente nos perdoar os nossos pecados Perdoa, Pai, os nossos pecados Que a sua misericórdia venha nos alcançar Nós reconhecemos, Paisinho Que nós somos miseráveis pecadores diante do Senhor Muitas das vezes, Pai, nós pecamos, meu Deus Mesmo sem sentir, sem saber Mas o Senhor sabe de todas as coisas O Senhor conhece o nosso coração Então limpa, Pai, cada um de nós, meu Pai Pra que sim, meu Deus O Senhor possa nos usar, meu Deus Nesta manhã Com poder Com autoridade, meu Deus Pra que tudo aquilo, meu Deus Que nós venha falar Que não seja de nós Mas que sim, meu Deus Que venha diretamente, Pai Do trono da graça do Senhor Pai, que nós venha ser um instrumento Vivo nas tuas mãos Nesta manhã Pra curar, pra libertar, meu Deus Pra levar uma palavra Pra aquela pessoa, meu Deus Que está necessitada Há pouco ainda estava conversando Com um companheiro, com um amigo Aí, meu Deusinho querido e amado Que o Senhor quer ouvir a nossa voz Por isso eu te peço Abra tua boca nesta manhã Não dependa da minha oração, meu amigo Não dependa da minha oração Levanta tua mão e conta pra Jesus Onde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Confia nele Confia nele E o mais ele fará Porque meu santo e maravilhoso Deus Deus nos criou Pra que nós Viesse louvar e adorar O teu santo nome E é isso que nós estamos fazendo Nesta manhã Adorando Louvando o nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Por isso eu te peço Jesus, aquele que está Com a necessidade Pai de cura Talvez aquela pessoa Que está no leite de hospital Ali, Pai Meu Deus O Senhor venha dar resposta Pai Meu Deus Eu te peço em nome de Jesus Cristo Já te agradecendo Meu Deus Pela grande vitória Pai Que o Senhor tem dado Pra tua serva Pai ali Meu Deusinho querido e amado A irmã Berenice Meu Pai Da Rosa Canabarro Pai O Senhor usou Meu Pai Aquele homem O Senhor usou Aquele homem Meu Paizinho Pra fazer Meu Pai Aquele procedimento Meu Pai O Senhor usou Aquele médico O Paizinho querido e amado Pra fazer aquela transferência Do hospital Olha só O que o Senhor faz O Senhor muda decreto O Senhor transfere Pai Meu Deus As pessoas Pro lugar certo O Senhor sabe De todas as coisas Eu louvo o Senhor Pai Meu Deusinho querido e amado Tava escutando ali O testemunho do teu servo E crendo Pai Que o Senhor é Deus O Senhor ainda cura O Senhor ainda liberta Pai Basta a pena nós crermos Pai Eu creio que nesta manhã Pai O Senhor vai usar Meu Pai A minha esposa Vai usar a pastora Bárbara Vai usar o Gabriel Pastor Marcelo Usar meu Pai Esse teu servo Que está aqui orando Paizinho querido e amado Pra que nós venha ser Pai Um canal de benção Meu Pai Pra vida dessas pessoas Que já estão conectadas Com nós E aquelas que ainda Paizinho querido e amado Vão ser Paizinho querido Aleluia Aleluia Acordada Impulsada pelo Espírito Santo Pra que venha assistir Esse culto nesta manhã E receber a tua benção É isso que nós te pedimos Nesta manhã É isso que nós te agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus E aquele que crê Diga comigo amém E graças a Deus Louvado seja O nome de Jesus Aleluias Aleluias Se tu crê Tu diz amém Glória a Deus Aleluia Meu amigo Já é hora De estar Atento Para tudo que está acontecendo Por este mundo Os sinais Estão evidenciando A volta De Jesus Cristo Tudo aquilo Que o Senhor Jesus Cristo Prometeu Falou Ele cumpriu E algumas coisas Ainda hão de se cumprir E uma das coisas Que hão de se cumprir É a volta do Senhor Para buscar a sua igreja Aleluia E Cristo não vem Buscar uma igreja Uma placa ministerial Uma placa ministerial Ela simplesmente Para identificar Um local Mas Deus vem buscar Aqueles corações limpos Aqueles que Foram fiel E forem fiéis Aqueles que Se permitiram Caminhar Pela porta estreita Que Muitas vezes Na maioria das vezes Vai contrariar Aqueles Que Coabitam com o mundo E as suas carnalidades E as suas devassidades E então Nós cremos Na volta Do Senhor Jesus E nos preparamos Para isso E hoje é mais um dia Em que nós recebemos A oportunidade De Deus De fazer O ID Do Senhor Através Desta live Então Através Desta live Nós queremos Chegar em muitos Corações Em muitas vidas Fazer que Muitas pessoas Acreditem Tenham mais fé Mas não é pelo Nosso falar É pela presença Do Espírito Santo Que pode convencer A tua vida Do pecado Do juízo E da morte Então Hoje é um dia Mais um dia Que Deus está nos dando De oportunidade Para agradecermos A Ele E Saber Que é uma promessa Para aqueles Que acreditam Nas palavras Que o Senhor Deixou escritas Tá bom? Então É benção De Deus Vamos Patear as cobertas Vamos sacudir Os pelegos Vamos fazer Roncar o porongo Vamos arrancar Mandioca Coisa Não tem problema Mas não vamos parar Vamos olhar Para frente Para o autor E consumador Da fé Que é o nosso Senhor Jesus Cristo E eu vou deixar E eu vou deixar Um versículo Da palavra Do Senhor Para todos Aqueles Meditados Durante esse trabalho Durante essa live Que está escrito Lá no livro De Romanos No capítulo Romanos 16 Aliás Romanos 17 Porque diz assim Porque nele Se descobre A justiça De Deus De fé Em fé Como está escrito Mas o justo Viverá Bela fé Então Está dado O recado Meu companheiro Está bom E o Gabriel Leria Vai dar o bom dia Bom dia Gabriel Como é que está Bom dia Na benção Na benção Isso Vamos largar Então De chasque ungido Vamos lá Chasque ungido Para todos aqueles Que estão chegando Nesta live Estão se identificando Estão dizendo De onde estão Nos acompanhando Vamos lá Então Por esse espampa Vou levando o evangelho De sul a norte Abraçando irmãos amados Atravessando coxilhas e canhadas Pelas estradas com a cordeona do lado Atravessando coxilhas e canhadas Pelas estradas com a cordeona do lado O chasque ungido O chasque ungido O chasque ungido Do gaúcho convertido O chasque ungido O chasque ungido O chasque ungido Do gaúcho convertido Irmão querido prepara água pro mate Daqui um pouquinho eu tô chegando por aí Irmão querido prepara água pro mate Daqui um pouquinho eu tô chegando por aí Levo comigo em minha mala de garupa Uma palavra que Jesus manda pra ti Levo comigo em minha mala de garupa Uma palavra que Jesus manda pra ti O chás que ungido, o chás que ungido O chás que ungido do gaúcho convertido O chás que ungido, o chás que ungido O chás que ungido do gaúcho convertido Música Me conta amigo dos cultos em tua morada Se aparentada tem passado por ali Me conta amigo dos cultos em tua morada Se aparentada tem passado por ali Eu tenho orado que a família se converta Sei que as promessas do Senhor vão se cumprir Eu tenho orado que a família se converta Sei que as promessas do Senhor vão se cumprir O chás que ungido, o chás que ungido O chás que ungido do gaúcho convertido O chás que ungido, o chás que ungido do gaúcho convertido E neste toque de cordeiro eu mando abraço Ao presidiário e ao doente entristecido Tenha certeza de que Jesus não esquece Da salvação do pecador arrependido Tenha certeza de que Jesus não esquece Da salvação do pecador arrependido O chás que ungido, o chás que ungido do gaúcho convertido O chás que ungido, o chás que ungido O chás que ungido do gaúcho convertido E o chasque ungido É esse que nós falamos O chasque porque o nosso Rio Grande tem umas palavras Que é só do nosso É uns palavreados Diferenciado Mas é um palavreados que nós te convidamos Um chasque Nós te mandamos um convite pra ti Aceita Jesus como o único E suficiente salvador Receba esse chasque E bota em prática na tua vida E o mais ele fará É verdade, eu quero agradecer aqui O capelão evangelista Altair Vieira Que está transmitindo o culto campeiro Lá pela rádio Família Esperança De Presidente Lucena Ele e a missionária Mari Denise Tá Chasque ungido aí pra esse companheiro Inclusive ele me mandou um folder Agora eu não posso acessar aqui Porque eu estou olhando a live Como retorno Mas tem um aniversário da rádio Vai estar a banda Obras do Rei Lá fazendo a obra do Senhor Então parece que é dia 23 23 do 10 Confirma pra nós Evangelista Altair Confirma e pode Escrever pra nós aqui Pra nós estar anunciando aí Este evento Tá bom O Zeverson Borges Bom dia meus irmãos em Cristo Hoje em casa Ouvindo o culto campeiro Junto com a minha família E preparando o fogo Pra logo mais assar uma pecuária Aí o senhor te pergunto Qual é a raça da pecuária Qual é a raça do animalzinho aí Deus o livre Bárbaro Será a picanha? De repente pode ter uma perdiza Uma fraldinha Dá uma ovelhinha bem Uma minha Que só dá uma ovelhinha É duas viradas E pode tocar a gaita de boca Jussarete Vargas Paz do Senhor meus irmãos De Caçapava do Sul Olha aí que benção Pessoal de Caçapava do Sul Acho que o Ministério Nova Unção A paz do Senhor Jesus Deus abençoe esse culto Campeiro Abraço do pastor Jairo Moura De Sapucaia do Sul Pastor Jairo Moura Está convidado Pro dia De 13 a 20 de setembro Ali no Rincão da Madalena A estrada nova do Rincão da Madalena A primeira semana Farropilha organizada Pelo Ministério de Louvor Clube Campeiro Juntamente com a IMEC Juntamente com a Igreja Unida Estamos unidos aí No símbolo do Pai, Filho e Espírito Santo Para abençoar essa garruxada Pelo Rio Grande Pelo Brasil Pelo mundo Então não se esqueça Meu amigo Gabriel Tu coloca o Fixa o número aí Do WhatsApp Bisno É Bisno, né? Bisne Bisne WhatsApp Bisne Ali no Do culto campeiro Aí vai colocar O número de contato E você pode também Tirar algumas dúvidas Através deste número Tá bom? E quem quiser mandar Uma mensagem de áudio De até um minuto No máximo Também manda Para esse número aí Que o Gabriel Vai estar fixando O comentário Aí na live Então de 13 a 20 Vai espumar o chimarrão Tá? Pá, mas e como é que vai estar A situação do Brasil lá? Não sei Nós estamos formando Amanhã nunca se sabe Mas estamos agindo pelo hoje Pensando Ô glória Ô glória Entendeu? Mas Tudo tá sendo organizado O Piquete vai estar lá Eu vou estar lá O Miguel vai estar lá O pastor Marcelo O Silvio Rosa vai estar lá O pastor Marcelo O endereço foi dado Na segunda parte do versículo Como está Como está escrito Mas o justo Viverá pela fé Então É a nossa fé Nós temos, né? A fé A nossa fé É poderosa Pela graça De Jesus Olha aqui, ó Então mando um chás Criado agora Pro Júlio Coronel Buenas meus irmãos Do culto campeiro Já conectados aqui Em Sapucaio do Sul Para junto com esse Abençoado Ministério de Louvor Honrar e adorar E louvar Ao Senhor Jesus Cristo Eu acho interessante Júlio Que tu põe Essa Sempre se refere A essas Essas três Palavras aqui Porque realmente Às vezes As pessoas não entendem A diferença que tem Entre honrar Adorar Louvar Louvar e adorar São coisas Parecem É uma redundância Que eu vou falar aqui Parecem parecidas Quer dizer Parecem a mesma coisa Mas não é Entre o louvor E a adoração Há uma diferença E honrar E honrar A Deus também A Deus também Então Interessante isso aí Júlio Valeu Obrigado Manuel Flores Glórias a Deus Bom dia irmãos O Ademar Rodríguez De Garruxos Rapaz Lá de Garruxos Aonde eu comi Bastante churrasco Lá para aquelas terras Lá Né Se eu tenho Uns dois quilos Acima do meu peso É por culpa De Garruxos Né Foi lá que fizeram Um churrasco Que eu Depois pedi perdão Para Deus Né Por ter exagerado Juliana do Santo Stein Aqui nos acompanhando E está dando assim Que palavra de bênção Do pastor Miguel Glória A palavra é de Deus Nós estamos aqui Como pião Né Para executar aquilo Que Deus Tem colocado Do nosso coração Então muitas das vezes Nós aí Na nosso Na nossa intimidade Nós estamos lendo Da palavra Projeando com Deus E Deus nos dá Essa direção Ó Fala lá Que Que ali Na parte B Do versículo Do capítulo 1 No versículo 16 Diz Como está escrito Mas o justo Viverá pela fé Olha aí Então Ela está mandando Um forte abraço Para a dona Cassiana Leiria Olha aí Se a dona Cassiana Ela Dona Cassiana Ela está Online agora Com o pastor João Leiria Meu irmão Que tem um programa Na Na rádio Canção Nova canção De São Nicolau Das 8 Às 10 E a dona Cassiana Ela reparte Ela olha a primeira Parte A Do horário Das 8 Às 10 E das 10 Às 11 Ela olha o culto Campeiro Daqui a pouco Ela entra Mas eu Quero ressaltar Isso aqui O seguinte Que Deus tem usado Várias pessoas Para Para Falar desse ministério Que Deus está Está entregando Ao nosso irmão Miguel Ministério pastoral Amém Eu recebo Em nome de Jesus Já não é a primeira Não é a segunda Não é a terceira Então Ainda Esta semana Acho que foi quinta-feira Que eu estava Mas Deus colocou No seu coração Uma palavra muito linda Aonde Que diz assim Que diz assim Se eu cuido das coisas De Deus Deus cuida das minhas coisas É verdade Então está aí Então Essa semana Até eu tive Numa programação Se estiver assistindo Meu amigo Pastor Alessandro Ele me perguntou O seguinte Quando tu Começou a exercer O ministério pastoral Como é que foi E Há quanto tempo Aquela questão toda Eu disse Olha Na verdade Quando eu fui Ungido a pastor Na igreja Embaixadores de Cristo De Gravataí Eu já cheirava Eu já cheirava Ovelha Né Então Essa aí A diferença É Houve ali Só um Um reconhecer Do homem Né Houve ali Só um Um protocolo Um reconhecimento Do homem Uma formalidade Formalidade Do ministério Né Que tem que passar Por um crivo De experiência Aquela coisa toda Né Mas só que no No reino de Deus Né Deus define as coisas Muito antes do homem Né Então Deus está te entregando Esse ministério Né Ministério pastoral Né Verdadeiramente Tu já cheira Ovelha Então Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar E aí eu disse Para aquele amado irmão Diz assim Depois Eu comecei A ser pastor As coisas Dificultaram Um pouquinho mais Aí ele ficou Um pouco surpreso Porque achou Que ia falar o contrário Não Melhorou tudo Foi bênção Né Começou a dificultar Porque é o seguinte Né A aceitação Das pessoas Diminuiu Como missionário Como um evangelista É muito mais fácil Porque a gente pode Chegar ali Tocar Falar Do amor de Deus Né Dizer Vamos lá Para a igreja E soltar lá na igreja E dizer Toma pastor Te vira Te vira com as ovelhas Né E aí quando o pastor Que é que tem o que Tem que tratar As ovelhas Que tem que ir lá Remediar Tirar as bicheiras Né Botar no colo Tratar Aí dificulta as coisas Porque nem todos Querem ser tratados E aí quando Tu tem que dar Uma palavra Que não vai De encontro Que a pessoa Quer escutar Né Algumas não Querem passar Desse processo De bode Para ser ovelha Né Mas graças a Deus Nós temos um pastor Maior Que cuida Das nossas vidas Que é o próprio Senhor Jesus Cristo Que trata Nossas feridas Que cuida De nós Então Não é fácil Depois Esse Ministério Pastoral Ele traz um peso Sobre os nossos ombros Porque a responsabilidade Ela não Ela não Fica maior Ela fica gigante Nós já temos Uma responsabilidade De conduzir A nossa vida Segundo A Bíblia Sagrada E a Palavra de Deus Essa conduta Mas quando se trata De cuidar de pessoas Se torna um pouco Mais difícil Porque algumas pessoas Elas não querem Ser tratadas Elas não se deixam Ser tratadas Miguel É verdade Pastor Marcel É isso que o senhor Está comentando Eu tive o prazer De tomar Já um copo de água Revelada Tive oportunidade Deus me deu Essa oportunidade Foi o Espírito Santo Que me deu Essa oportunidade De pastorear Dois anos Quase dois anos e meio Cuidar De uma congregação Ser o responsável Ser o pastor Daquela igreja E ali eu aprendi muito Ali eu aprendi Eu aprendi uma coisa Pastor Como é que se chama Aquele Aquele coisinha Que bota na entrada Nos escritórios Tem um nome Aquilo ali É um tapetezinho Mas tem um nome Aquilo ali Como é que é Madonna Fátima Capacho 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 Eu aprendi isso aí Pastor Marcelo Que o pastor Da igreja O pastor que cuida Da igreja Todo mundo Ele vem E se limpa ali Tu limpa o pé ali Pra passar Tu te limpa Porque Por que E por que Que eu quero dizer isso Por que Que eu quero dizer isso Porque essa é a função Do pastor Assim como o senhor Falou ali Das ovelhas Que as ovelhas Chegam E as ovelhas Chegam machucadas Muito Chegam Com a mordida Com a mordida Do javali Que foi Mordeu ela ali Ali ela vai Criou o bichê Tu tem que curar Tu tem que fazer isso Eu tenho Eu tenho Eu tenho hoje Pra honra e glória Do senhor Jesus Eu tenho um testemunho Muito grande Da minha esposa Ajudou Hoje A nós evangelizar Aquele casal E hoje Eles são o segundo Do pastor Sulemari Cuida a igreja Lá São o segundo O segundo Pastor Ela é a pastor E o Marcos É o pastor E ele é canhoto ainda Ele é canhoto Tinha pouco Aqui Todos Até muitas vezes Até na live As pessoas sabem Que eu não tenho Muita distância Pra tocar violão Eu faço minha basezinha Assim né E ele chegou E disse pra mim Eu quero que o senhor Me ensine a tocar violão Digo E o homem canhoto ainda E aí Eu já Não sabia muita coisa E não sei ainda Mas aí O que eu pude Ajudar ele E eu vou dizer uma coisa Pra honra e glória Do senhor Jesus Hoje o homem É um músico Olha aí Nato O homem toca o violão E canhoto Ele aqui Ele muda as cordas Do violão Pra tocar Ele toca o violão Aqui E sai aqui É bonitado E aí eu fiquei pensando E digo O que que é E os primeiros passos Né Então esse dia Eu tava comentando Com o Gabriel Nem sempre o professor O professor É aquele Estrelão A ver o professor Ele é bem simples E aí o aluno Passa e derrede Por ele né Pois é É o que aconteceu E eu só Vou Só pra nós Digitando Sugeri bem Esse assunto Eu quero dizer O seguinte Que É Tem muita cobrança Sobre aquela Assim né Porque o pastor Dá a vida Pelas ovelhas O pastor Dá a vida Pelas ovelhas E Sim Tá certo É Mas pelas ovelhas Pelas ovelhas Não Pelos bodes Né E no sentido espiritual Que eu tô falando Nada contra o bicho Animal Bode Né Mas a bíblia Usa como referência Né Vai separar Vai separar As ovelhas Dos bodes Né E ali se refere Que as ovelhas Herdarão o reino do céu Não os bodes E por que os bodes Né Porque É considerado Como se Desobedientes Né Então hoje Tem pessoas Tem pessoas Que Que faziam parte Do meu convívio Né Que Não estão mais Né Mas não estão mais Porque eu não quis Que elas estivessem Né Mas simplesmente Porque elas Não quiseram Seguir junto Esta caminhada Né Nesta trilha Aí eu não posso A partir do momento Que eu vejo Que a pessoa Não quer E estar investindo O meu tempo Naquela pessoa Que não quer Para deixar de investir Naquela Que quer Né Aí É uma Tulice É como jogar Pérola Aos porcos Então O pastor Dá vida Pelas ovelhas E as ovelhas Né Como Jesus Disse As minhas Ovelhas Escutam A minha voz E me seguem Né Então tem um conceito Muito errado Das pessoas Aí Quando elas olham De fora Assim É Mas o pastor Não foi mais Atrás Lá Não foi mais Visitar Aquela Mas Se você Não souber Não estiver Por dentro Do assunto É Você pode Pecar Dizendo isso Né Eu tenho Então depois Eu até acabei No início Do ministério Fazendo esse Pré-julgamento E depois Pedir perdão Porque eu Fui ver Na pele De pastor Miguel O que que é Isso aí Né As vezes a gente Olha de fora Ah mas por que Que o pastor Não foi lá Mas quantas Vezes o pastor Já foi Quantas vezes O pastor Deu a direção Quantas vezes A pessoa Não mudou De vida Nenhuma E aí Fica difícil Né Então desculpe É apenas Um pequeno Desabafo De um pastor Então quando O amigo lá Me perguntou Quando eu comecei A ser pastor O que que mudou Né Eu digo Olha Algumas coisas mudaram Mas o que Então é ruim Ser pastor Não 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 Pelo contrário Quando tu olha Para aquela pessoa Que Deus colocou No teu caminho E tu vê a mudança De vida Daquela pessoa Que ela testemunha Assim ó Esse aqui Foi que me ajudou A caminhar Né Então tu sente É Eu digo De repente A expressão minha Esteja errada Mas eu digo Que um orgulho santo Livre da vaidade Do homem Porque a gente sabe Que a gente Não é nada Se não for o Espírito De Deus Na nossa vida Mas a gente bate No peito assim Que bom que o senhor Me usou Espírito Santo Né E mais pessoas Vêm ser transformadas Pela pregação Pelo jeito De nós viver Com Deus Então A todos aqueles Que desejam E tem O desejo De servir a Deus E ser um pastor Eu digo É duro Mas é compensador Vale a pena Né Então Várias pessoas Estão se identificando Com o Miguel Pronunciando Pastor Miguel Então Se Deus diz amém Quem é o homem Para dizer contra Então E cheire mais a ovelha E cheire mais a ovelha Olha Muita gente Participando aqui Com a gente Neusa Maria Bela Guarda Lá do sítio Nova Querência Bom dia Pastores Na paz do senhor Jesus Estamos assistindo Esse abençoado culto Nosso irmão Irio Frizinghele Ô glória Domingo abençoado Para todos Olha aqui Mais um pastor Pastor José Alcindo Buenas Gauchada Hoje estou de longe Estou meio gripado Que Deus abençoe vocês Tá bom Pastor José Deus abençoe O Edgar Stebb Nosso professor de alemão Paz do senhor Jesus Cristo Aqui o Ademir Becker De Itapira São Paulo Pede o hino O pai Tá on Ofereço Para toda Família Ele botou O pai Tá honrado Tá bom Tá bom Tá certo Tá bem Fábio É verdade Tá bom Tá certo Brasil É isso aí Aqui a bandeira do Brasil Aqui ó E a bandeira do Rio Grande Não frouxemos Pastor Charles Ataiane Os agradece Pelo elogio E disse que vai Continuar louvando O senhor Com alegria Manda abraço Para a irmã Bárbara Olha aí Pastor Bárbara A filha do pastor Charles Botelho Mandando um chasque Ungido aí Que beleza E agora o próximo hino Nós vamos oferecer Lá para o Assados da Bete O meu amigo Noé Teixeira Da Bete Teixeira Que estão sempre Nos auxiliando aí na igreja Deus abençoe Você que meu amigo Quiser Usufruindo um franguinho Daqueles especial Agora Não decidiu ainda O que vai fazer Eu já te ajudo A tomar a decisão Vai lá no Assados da Bete Enfrente o supermercado Esteves Tu vai encontrar Aquele frango Rapaz Nem os cachorros Saem da volta Só olhando E ainda tem a polentinha A melhor polenta De todas as galáxias Que tu provar E ainda tem o assado Aquelas costelinhas Manteiga Que quando a faca Vai chegar perto Ela já vai se abrindo Assim Parece folha de gaita Então Vai lá Confere Lá no bairro Monte Belo Na Parada 70 Vamos lá Onde o ônibus faz a curva E o Vitor também O que que você parou Agora tudo mudou Comigo é só Alegria Desse jeito Agora tudo mudou Comigo é só Alegria Tô vivendo aquela vida Que pra Deus Que pra Deus sempre eu pedia Deus virou meu cativeiro E eu voltei a ser feliz Por isso eu estou vivendo A vida que eu sempre quis Cabeça baixa Com o olhar De quem perdeu Vendo tudo Dando errado Deste jeito Andava eu E nem vontade De viver Não tinha mais Dava um passo Pra frente E um passo E meio Pra trás Andava à toa Perdido Sem direção Sempre vendo O meu sonho Se esparramando No chão Escravizado Era tapete Do diabo Meu pala Já tava em tira E a espada Só tinha o cabo É muito triste Um homem Sem ter Deus Na vida Eu sofri Barbaridade Minha alma Estava em perigo Agora tudo mudou Comigo é só Alegria Tô vivendo Aquela vida Que pra Deus Sempre eu pedia Deus virou Meu cativeiro E eu voltei A ser feliz Por isso Eu estou vivendo A vida Que eu sempre quis Mas foi então Que um milagre Aconteceu Deus mudou A minha história E vida nova Me deu O sofrimento Já faz parte Do passado Hoje é Deus Cuida de mim E por ele Eu sou bem guardado O inimigo Às vezes Quer pelar comigo Mas Jesus É meu amigo Vence a peleia Por mim Tô bem guardado Tô remido Protegido E em nome De Jesus O inimigo Foi vencido E se você Vive do jeito Que eu vivia Aceita Jesus Agora E desfruta Desta alegria Agora tudo mudou Comigo é só Alegria Tô vivendo Aquela vida Que pra Deus Sempre eu pedia Deus virou Deus virou Meu cativeiro E eu voltei A ser feliz Por isso Eu estou vivendo A vida Que eu sempre quis Agora tudo mudou Comigo é só Alegria Tô vivendo Aquela vida Que pra Deus Sempre eu pedia Deus virou Meu cativeiro E eu voltei A ser feliz Por isso Eu estou vivendo A vida Que eu sempre quis Glória a Deus Agora tudo mudou Agora com a permissão Do pastor Marcelo Quero Passar as mãos Do pastor Primeira vez Mostrando aí Como é que ficou A nossa A nossa camisa Olha aí Tá aí Tá aí É a GG Essa é a GG Essa é a GG Essa é a famosa Essa é a GG Essa é a camisa Essa chama-se piloto A camisa piloto Essa é a camisa Que nós O pessoal da empresa Confeccionou ela Pra mostrar Como é que ficava Eu dei uma ideia Pra ele Assim sabe O pessoal Fazer uma camisa Aqui Como nós servimos As quentinhas Lá pra eles Lá Agora pra nossa semana Farropilha Uma cor Nós já decidimos Que vai ser A rosa A rosa Tem que sair A camisa rosa E essa outra cor Se acharem bonita Essa cor Fiquemos por aqui mesmo Se não fizemos A nossa cor padrão Que é a Azul marinho Azul marinho É a nossa cor padrão Agora se acharem Também se foram fazer A malha É uma malha Bem 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 macia Bem macia E eu quero dizer Pros amigos aí Que queiram adquirir A camisa Do Clube Campeiro Eu vou Amanhã Mandar confeccionar Uma parte já Então Se o senhor Permita Botar o pix Aí pra pessoal Que queira Nos ajudar Apenas 50 pila 50 pila Uma camisa Dá o Dá o O número O número Certinho Da pessoa Que a pessoa Veste Já vai sair Lá Deixa aí Daí o pastor Na benção Então tá Pessoal que queira Que tão nos assistindo Que queira Nos ajudar Nessa empreitada Do culto campeiro Agora aí Quando você manda Falar o pila É bonito Ela é Só pra que o pessoal Depois não fique Nesse Bá Pensei que era uma coisa Outra Ela é cirigrafada Pessoal Ela não é abordada Ela não é abordada Mas ficou bem bonito Mas tá muito lindo Ficou bem autêntico O nosso símbolo Ficou bem Ficou muito bom Aqui ó É a bandeira do Rio Grande Aqui do lado E a do Brasil Aqui desse lado E a bandeira do Brasil Então Tá aí ó Na benção de Deus Então Você quer adquirir a camiseta Entra em contato Aí no Pix Tá aí o Pix Tá aí o Pix Tá Entra em contato Aí que é assim ó E outra coisa né Pastor A pessoa A pessoa quer comprar Em duas vezes Ela A dar uma entrada Agora E quando ela Passar a segunda parte Já manda o endereço Direitinho Aí a gente manda Pelo correio Esse valor Que já tá Incluso o correio Pra todo o Brasil Aí Né Porque tem aquela parte O correio O correio Tem que pagar Pro correio Pra chegar Pra chegar até lá né Entendeu Então Aí a pessoa Ó Quero Quero fazer ela Em duas vezes Faz em duas vezes Paga Dá uma entrada de 25 Faz um Pix De 25 aí né E depois Quando for Ó O mesmo Mais os 25 Vamos botar lá Aí já manda Ó Já passei os 25 Vai vir Manda o comprovante Direitinho ali Que aí Se nós vamos Divulgando O culto campeiro Fazendo a obra de Deus Tá aí então Entra em contato Com a gente Aí você tem interesse Aí na camiseta Né Então É benção De Deus Tá bom De 13 a 20 Vai ter mais camiseta Lá também No Pequete né Pra você Olhar mais de perto Você que gosta De tocar né Tem gente que gosta De pegar o produto Antes né Mas Então Lá E essa aqui É uma malhazinha Uma malhazinha Não é uma malhazinha Aquela Tipo Vorto Mundo né Que tu só dá uma Lavada ela Bota no lixo Já fica sequinha Logo E tá pronta Sim Não tem perigo De como é que chama Essa pasada Como é que vocês sabem Na lava Quando tu lava A roupa Não Encolher né Diz eles Que diz eles Que não encolhe Isso aqui Tu lavou Fica sempre do mesmo tamanho Até terminar Tá Tá bom Então tá na benção Vamos lá então Vamos citando aqui A participação Do Givanildo Alves da Silva Bom dia Na paz do Senhor Jesus É A Josemara Rodrigues Glórias Verdade O Cristiano dos Santos Adriana Leal Quem mais aqui Josemara Josemara Nascimento Ou José Que não tem acento Então é Josemara A paz do Senhor Irmãos Estou escutando o programa E batendo Pandeiro Ou Glórias Me confirma aí Também temos aqui A presença do Gauchinho de Cristo Missionário Evangelista Deus te abençoe Diz ele Amém O Elias Nogueira De Carvalho A paz Irmãos Gostaria de ouvir O Patasso de Avestruz Amém Amém Ivanir Malesk A paz do Senhor Jesus Eita glória Tá maravilhoso Este programa Valeu O Luiz Araújo Luiz Araújo Bom dia A paz do Senhor Gauchada de Cristo De Quaraí Rapaz Quaraí Grande De Deus O Charles Botelho Tá dizendo aqui O pastor Charles Carlos Lacerda Botelho Elane O Rúthia Botelho Deus Refúgio É Leide Daiane Alexandre Seixas Rodrigues Alexandre Ezevedo Montando Olha Mateus Funari Edeslan Dutra Teixeira Acho que é toda a turma Que tá assistindo hein O Glória O Glória Tá grande a turma lá Tá grande Mas pelo jeito vai sair alguma coisa Vai sair alguma fumaça Vai sair alguma fumaça O Fábio Rodrigues de Freitas Vamos Pionada de Cristo Manda um Te abençoado Para Blumenau Santa Catarina Jurema Santos Bom dia Pastor Peço oração Para minha família Jurema Vamos orar Pela tua família O Ivo Almeida Bom dia Meus amados De Laje Santa Catarina Ligado no Culto Campeiro Ivan Irmã Ivanir Malesk Foz do Iguaçu E a Zilda Ferreira Mandando amém O que que nós temos de pedido Então É o Patasso de Avestruz Vamos largar então Patasso de Avestruz Lembrando que Lembrando que você pode Mandar Um áudio Pra nós escutar A tua voz Daqui a pouquinho A partir das 10 horas Vou tá rodando aí Tá De até um minuto Tá aí No comentário Do Culto Campeiro O número Pra você mandar o áudio aí Final 6370 Vamos lá Quero te dar um conselho Te explico como é que é Se o vento bate em contrário Chama a Cristo e não dá ré Quero te dar um conselho Te explico como é que é Se o vento bate em contrário Chama a Cristo e não dá ré É mais balança Mãe não cai Segue firme com Jesus Valdentada de cavalo E a patasso de Avestruz Balança Mãe não cai Segue firme com Jesus Valdentada de cavalo E a patasso de Avestruz E a patasso de Avestruz Sigo firme com Jesus Sigo firme na fé Sigo firme na fé Vou sempre rumo A vitória Seja cavalo E a patasso de Avestruz Balança Mãe não cai Segue firme com Jesus Valdentada de cavalo E a patasso de Avestruz Mas balança Mãe não cai Segue firme com Jesus Valdentada de cavalo E a patasso de Avestruz Vamos dar a volta O demão é o dole Só tenho medo nenhum Comigo o papo é direto Que nem guela de moçom O demão é o dole Só tenho medo nenhum Comigo o papo é direto Que nem guela de moçom Mãe não cai Segue firme com Jesus Valdentada de cavalo E a patasso de Avestruz Balança Mãe não cai Segue firme com Jesus Valdentada de cavalo E a patasso de Avestruz Barbaridade Vamos ver quem mais aqui Mandou chasque pra gente A Glaucia Dias Bom dia Na escuta lá em Itaqui Glaucia Floriano Dias O Dario Rosa A paz do Senhor Jesus A todos vocês de Sem Gés Paraná Obrigado O Paulo Bertrande E a Rosana Queiroz Bom dia Bom dia Deus bendiga aqui de Villadeiro De Villadeiro Uruguai Então ao povo uruguaio A nossa O nosso salúr Todo especial aqui de Acá del Brasil Para os irmãos argentinos Uruguaios Paraguaios Queimais Olha América Chilenos Mexicano Tem do México Americanos Argentinos Fala mais aí Tu estuda mais que nova Tem que falar Bolivianos Bolivianos Venezuelanos Chile 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 Peruanos 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 Vamos ver Olha o pessoal Tá devagar hoje Vamos rodar aqui Tá chegando As 10 horas Vamos botar um despertador aí pessoal Pra você acordar cedo No domingo Eu vou esperar mais um minutinho Aqui pra botar Os áudios ao vivo Tá Então Tu não mandou ainda Dá tempo de mandar aí Pro final Um áudiozinho Não precisa dizer muita coisa né Só diz o essencial Da onde E a tua voz Que tá achando O culto campeiro Aí Da tua cidade Pro final 6370 Que tá aí Na descrição Né Whatsapp Business Manda aí um áudio Que nós vamos tá falando aqui Tá Já vou colocar Que tá aqui Porque tem um áudio aqui Especial Vamos ver Quem que manda aqui Um áudio pra nós Paz Para mim A paz do senhor Hoje ele mudou o pedido hein Não é o homem da mão furada E nem o pataço Hoje é o sem ovelha Ô glória Ô glória Que tiver Que tiver aí Que tiver aí nos Nos escutando também Manda um abraço aí Pro bispo Alceu Franco Lá no Recife Sempre intercedendo aí Pelo culto campeiro Deus abençoe Mais aqui Paz do senhor Manda um abraço Para assalto do Jacqui Para a família Jacomelli É O Diego Dias Jacomelli Então tá aí Mandou escrito aqui Não mandou em áudio Um abraço aí Vamos ver aqui agora Ó Mas tá bem Buena de bem Bom gauchado Aqui o pastor Charles Botelho Os bagualitos de Cristo Ouvindo o culto campeiro Na primeira capital Farrapa Piratini E convidando a todos Para o dia 18 de setembro Né Está conosco aqui Nessa grande Tertúlia cristã A presença do Elia Santos A presença do Chiru do Bigode A presença do Celomar Silva Né Toda gauchada Entrevera Dita Noas Presença do Darlan Pereira É Luiz Marenco Também Pompeu de Matos E concurso de poesia De Piasca Cavalgada Busca da Chama As atividades Oficial da semana Farrapilho de Piratini Todos convidados 18 de setembro Estaremos juntos Um abraço Do tamanho do Rio Grande Três voltas e meia Um abraço Miguel Um abraço Aí Altair Gabriel Todos aí Pastor Marcelo Gaúcho Pastor Abarba E Pastor Silvio Olha aí Eu recebo Meu abraço Obrigado aí Meu companheiro velho E esse abraço Seja retransmitido Para essa gauchada Que estão assistindo Culto Campeiro Na primeira capital Piratini No nosso abraço Nosso carinho E essa É isso aí Que Deus nos ensina É unir O Rio Grande O Brasil O Brasil e o mundo E o Brasil e o mundo Nesse Mistério de Deus Que é Ganhar alma Para Jesus É verdade Então vai espumar o chimarrão Lá em Piratini Lá no piquete Lá dos Bagualitos de Cristo Dia 18 Você que também quiser Algo mais próximo Aqui de gravata Aí Nós temos aí O nosso piquete De 13 a 20 Né Então ó Nós estamos Cercando esse estado De benção Cercando né Tem mais alguém aí Que vai fazer Na outra região Um movimento tipo esse aí Do Bagualito Aqui do Do Culto Campeiro Né Pode entrar em contato Com a gente aí Entendeu É benção de Deus O reino de Deus Tem que crescer Tá bom Vamos ver aqui Quem mandou mais um saludo O Paulo Bertrande Ó viu Eu não tinha Não sabia que tinha aqui Um hermano argentino Na escuta Saludos Desde Argentina El Bom Som El Bom 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 Ó Olha aí então Nossos hermanos argentinos Receba aí Um abraço nosso Aqui do Rio Grande Tá Daniel Tome Tormes Padilha Botando aqui O Edson Ancinelo Muito bom De Santa Catarina Inbituba Um abraço A O Doris 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 Adriana Deve ser né Bom dia Está muito bom De São Pedro Do Sul Ó Olha aí Dona Fátima São Pedro São Pedro São Pedro Do Sul E o A Neuza Belaguarda Ela disse Pastor Marcelo Como é bom Compartilhar Esse culto Campeiro Muitas pessoas Estão se convertendo Ouvindo os louvores E orações Do programa Minhas amigas e irmãs Na fé Na fé de caciqui Ditoral cheio Vamos lá desse jeito Eram cem ovelhas Juntos ao aprisco Eram cem ovelhas E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volto a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora suas feridas Chora suas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Música Esta mesma história Volto a repetir-se Música Pois muitas ovelhas E pelas montanhas A busca lá foi A busca lá foi A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou E ao redio voltou E ao redio voltou Risco de vida É Risco de vida Ela está A mercê do Predador Por isso que Quando Ela está no redio Está no lugar seguro Que ali vai haver Uma proteção Algo que Que cerca as ovelhas Para o inimigo O predador Não entrar Né E também Tem aquele O pastor O condutor Das ovelhas Que ele fica Cuidando Né E as vezes Quando tem que sair De um lugar Para levar Para os pastos Bom né E ele vai Cuidando Ele vai Gerenciando Aquela parte Então Está aí Na benção de Deus O Luiz Cláudio Pereira Ortiz de Rosário do Sul O Vicente Lima O José Nascimento A paz do Senhor Eu sou o presbítero José do Nascimento De Chaxim Santa Catarina Estou escutando E me manda Um hino Bem gaúcho Para mim Tocar no pandeiro O glória César Augusto Santos Bom dia Paulo Silveira Dos Santos A paz do Senhor Sou o Paulo Silveira Aqui de Chapecó Santa Catarina Toca o hino Trem das Doze Se possível Claro que sim O Sebastião De Jesus O glória Sebastião De Jesus Dos Santos De Telemaco Borba No Paraná Deus abençoe a todos O César Augusto É lá de Cidreira Acompanhando né Deve estar um solzinho Bom aí em Cidreira né Daniel Tormes Padilha Paz do Senhor Estou transmitindo Irmão Pela nossa web rádio Aqui o pastor Daniel Tormes Todos os domingos Nós temos Gaitaço Que tocamos Solo Quilômetros Da cidade De Foz de Iguaçu Fronteira Com Paraguai Brasília E Argentina Vamos ter que dar Glória né Daniel Tormes Padilha Então onde está Mais uma rádio Transmitindo Culto Campeiro E maravilha Pastor Daniel Deus te abençoe Que a gente possa Que a gente possa aí Seguir por muito tempo Esta aliança aí De transmissão Do culto Campeiro E muitas vidas Sendo alcançada Pelo poder do evangelho Tá Então um abraço aí Para a rádio É Vamos ver se onde é Que está aqui Transmissão Vamos lá Cidade Lá da rádio De Medianeira Né Todos os domingos Gaitaço Tocamos aqui Web rádio Né Mas eu não disse Eu não sei bem Se é o nome Web rádio Medianeira Daí tu confirma Para nós Aí faz o favor Tá A Clarice Nelson Bloch A paz do senhor Estamos assistindo O programa Aqui no Paraguai De Tuparenda Tuparenda Eu acho que deve ser Né Tuparenda Ou Tuparenda Hermanos paraguaios Deus lhe bendiga Deus Um salu Aqui do Rio Grande Do Sul Mateus Funari Deus Charles O Ai rapaz Adão Macedo Será o pastor Adão? Um abraço aos irmãos Aqui o pastor Adão Macedo De Murungavas Ô pastor Adão Nosso abraço Nosso carinho Obrigado pastor Aí Daqui a pouco Pastor Olha Eu quero que o pastor Reúne O pastor tem um Rebanho grande De Murungavas Reunir para Semana Varropeira Pastor É pertinho agora Tem uma vizinha Aí na Né Na Ali Ali é a parada Noventa e quanto Ali é a parada Noventa e quatro Acho que é noventa e quatro Noventa e dois Noventa e quatro Então eu quero Contar com a presença Do pastor Adão Toda a sua equipe Aí pra Brindar com a Fazida E levar aquele teclado Nosso louvado a Deus A tertura A tertura vai ser no dia Dezesseis hein Pastor Adão Não esquece hein Dezesseis de setembro Na quinta-feira Então vamos mandar Um chás que aí Também pro Vinícius Sene É do Rio dos Índios Na divisa com Chapecó Rapaz que lindo E Gerenci Rupert Sou a Gerenci aqui De Indaial Santa Catarina Toca o hino Da Opus Dei Então acho que vai ter que sair O trem das doze Daqui a pouco Vamos sair agora Vamos lá De trem das doze Fui convidado Para uma viagem Que por certo é longa Eu preciso ir Eu já tenho a minha passagem Porém a bagagem Vou deixar aqui O trem das doze Está pitando Já está chegando Para me levar E se você deseja ir Comigo para o paraíso Resta um lugar Que bom seria Se a humanidade Se despreocupasse Com o mundo aqui E reservasse logo a passagem Pra seguir Viagem para o bom jardim O trem das doze O trem das doze Está pitando Já está chegando Para me levar E se você deseja ir Comigo para o paraíso Resta um lugar Quando eu fizer a minha despedida Para outra vida Para outra vida No eterno além Muita gente O trem das doze O trem das doze Está pitando Já está chegando Para me levar E se você deseja ir Comigo para o paraíso Resta um lugar Lembrando que os culto campeiro acontecem todos os domingos das nove da manhã às onze da manhã Segunda-feira Quer dizer que se tu sentir Nossa falta Sentir saudade Hoje Depois que nós terminar aqui Tu pode nos ver amanhã Segunda-feira Amanhã Às vinte horas Tá bom? Bem, né? Aqueles que trabalham Chegam do serviço Preparam chimarrão E Faz a lista Bota o celulite na mão Ou Liga a Smart TV E participa com a gente Do culto campeiro Segunda-feira E também Na quarta-feira Então são três dias Vou até falhar um dedo aqui Para ficar mais bonitinho São três dias Que você acompanha Ao vivo O culto campeiro Domingo, segunda E quarta Domingo, segunda E quarta Tá bom? Esses são os dias Que tu nos encontra Ao vivo E a cores Ao vivo E a cores Por aqui Eu quero lembrar Mais uma vez O pessoal Que queiram Adquirir a nossa camiseta E nosso dia Do nosso piquete Também ali Na 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 Semana Farropilha De treze a vinte Vai ter camiseta ali Mas se tu quiser Já encomendar a tua Para nós confeccionar Do tamanho Né? Para ti mesmo Aí Só avisa nós Aí Tem nossos contatos Nas redes sociais Aí Para nós Chegar todo mundo Fardado Num dia Na semana Farropilha Né? Todo mundo Fardadito Que o culto campeão Vamos formar um grande coral Lá Que vai fazer parte Do nosso coral Lá E vai ser benção Pura Essa mistura Aí O Glória Cláudio Moura O Glória Deu o Glória Aqui O Cláudio Moura É Mandaram mais áudio Aqui Mas Né? Tem que mandar Pessoal Tem que mandar Ali no horáriozinho Aquele ali Que é o horário Indicado Né? Agora Vamos ver Vamos abrir um espaço Aqui para os nossos irmãos Que Ah tá A pastora Bárbara Está pedindo aí Né? Que se Filhinho Filhinho Né? Como é que ele chama? Se inscrevam Né? Se inscrevam aí Curtam a página aí Da pastora Bárbara Gaúcha Né? Pastora Bárbara Bárbara Fontoura Se inscrevam Curtam Compartilhem Né? Botou um leão bonito Ali na decapa Né? É isso aí mesmo Isso aí Vamos ganhar alma Para Jesus Vamos ver um áudio Que chegou aqui agora Mas quase que não deu tempo Minha indiada Caudilha Para poder pedir a Deus Por você e sua família É num domingo abençoado Que a nossa ideia brilha Parceria não é tola Está acesa Chama a crioula Para a semana farroupilha As quebrilha E para a semana farroupilha Tu tá mais que convidado Vem aí de cruz alta Vai para a engravata Aí no meu costado Vem fazer verso bonito Vem fazer verso rimado No piquete É só alegria Tu encontra o Miguel Leiria E o Gabriel Bem animado Vamos ver o que mais aqui Contra o Miguel Leiria E o Gabriel No piquete solidário Muito buenos dias Gauchada do culto campeiro Aqui quem vos fala Renato Moraes Aqui Ararica Rio Grande do Sul Brasil Estou aqui na rádio Esperança Gospel Desde as nove horas Ligadinho com vocês Transmitindo ao vivo E já transmiti também Na segunda-feira O programa do Salomar O programa de vocês Na segunda E vou transmitir novamente Estou aqui Todos os domingos Aqui transmitindo A programação de vocês Muita abençoada Muito linda Que Deus vos abençoe Muchachos Em nome de Cristo Estamos juntos e reunidos Tudo no mesmo propósito O propósito é Evangelizar o mundo Através da rádio Esperança Gospel Através da rádio Tempo de Missão Programas abençoados Como também do Salomar Silva Talento da nossa terra Um bom dia Um chasque apertado De três voltas e meia E o hu hu E a ha ha Índio velhos Rú Senhor pastor Ore por nós Nós estamos orando por vocês Que Deus venha fazer a diferença Em nossas vidas Um bom domingo A todos Em nome de Cristo Meu Meu abraço Do meu Irmão Presbítero Edilson Ali de Novo Amuru Que também É o meu companheiro Aqui na rádio Somos dois irmãos Levamos essa rádio Há apenas vinte e cinco dias E tá sendo uma benção Com várias programações ao vivo E também programações Como de vocês aí Meus irmãos queridos Um abraço no coração Um beijo no coração De cada irmão e cada irmã Bom dia Falei demais né irmãos Olha então Mais uma rádio Transmitindo o culto campeiro Já nasceu com o selo Do culto campeiro Vinte dias Eu acho que já passamos Das dez rádio né Já foi pra tá mais Já são mais de dez rádio Transmitindo o culto campeiro Já tem uma cadeia de rádio É Cadeia Já são mais de dez rádio Transmitindo o culto campeiro Que maravilha O bom dia do Paulo Silveira Também de Chapecó Santa Catarina O programa é uma benção Mas que maravilha Quanta gente Nos acompanhando aí Que isso nos alegra né Isso nos alegra E os irmãos aí Por exemplo Os bagualetes Cristo O pastor lá Esse dia eu tava conversando Com o pastor Josué né Ele disse Ele falou uma coisa Que é de Deus né Ele disse As páginas Nossas páginas Que compartilham Estão retransmitindo O culto campeiro também Né As páginas Por exemplo A banda Paz né Eu compartilho Ele disse Irmão Eu também Eu não tenho a rádio Mas eu compartilho aqui Eu também tô retransmitido O culto campeiro Então É isso aí A gente né Sabendo que as Que os pastores Que os irmãos né Por esse Rio Grande Por o Brasil afora O mundo afora Então Dão crédito né Pras coisas de Deus Dão crédito Pra aquilo que nós temos Profetizado Pra aquilo que nós temos falado Porque a Bíblia diz Que os sinais Seguirão aos que crê E os Pra testemunhar isso Várias pessoas Já vieram aqui Testemunhar Nós temos casos aí Do seu Maurílio do Prado Do seu Martinho E outras pessoas Que já vieram testemunhar De cura né Pessoas que já se converterem Já houve batismo né Deus usando Esses gaúchos aqui Nessa simplicidade Pra ganhar essas almas Pra Jesus Então Tá se cumprindo a palavra Do Senhor Que os sinais seguirão Aos que crê É verdade Então eu mando um abraço Aqui pro Seloir Faria De Santa Rosa Nos acompanhando Bença de Deus O Anderson Santa Ana Tá descrito ali Manda um abraço Pro Anderson Santana Ai É que Tá separado ali Depois tá junto Anderson Santana De Guarapuava No Paraná E o Jefferson Boris Glórias a Deus O culto tá um abenço Domingo abençoado Sebastião De Jesus Dos Santos Um hino que Rei Um hino que fiz E gostaria de ouvir ele No som desta gaita Se quiserem ouvir Deixem no zap Com sua permissão É Põe o número aí Gabriel Do Do Miguel Aí embaixo Pra ele mandar Pelo zap O hino Do Sebastião De Jesus E aí manda Pra esse Pra esse Tauro aí Que depois o Miguel Vai estar escutando Vendo se Dá pra nós Encaixar aí No repertório Tá É bença de Deus Segunda Quarta E domingo Tem culto Campeiro E como a hora Passa ligeiro Como a hora Passa ligeiro Nós vamos até As onze horas Daqui um pouco Nós vamos dividir Uma palavra De Deus Algo que Deus Coloca no nosso coração E você pode Enquanto isso Escrever Da onde está Nos vendo Participando Agora nós vamos pedir Pro Gabriel cantar uma Porque senão Ele só fica ali Na bateção E não canta Então Vamos lá Vamos cantar aquele hino Que o pessoal gosta muito Principalmente lá De Francisco Morado Que é Jesus foi morar Lá em casa Vamos grudar Vamos ver por agora Vamos lá Muito triste no meu rancho Já não tinha alegria Precisava de uma luz Pra carregar meu novo dia Onde conheci Jesus E pra mim assim dizia Vou cuidar bem de você E de toda a sua família Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje é cesteiro na sombra Espalhado nos peleus Jesus foi morar Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje é cesteiro na sombra Espalhado nos peleus Quem não conhece a verdade Não tem Deus no coração Achava que eu tinha tudo Mas no fundo era ilusão Jesus já pagou Jesus já pagou o preço Eu não devo nada não Ele não julgou o mundo Só fez dar a salvação Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje é cesteiro na sombra Espalhado nos peleus Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje é cesteiro na sombra Espalhado nos peleus Jesus não é visitante do meu lar É morador Juntar ele Ele trouxe anjo Pra brilhar a meu favor Ele é mais que meu amigo Ele é meu protetor Matando lá no meu anjo Proveio com o meu senhor Jesus foi morar Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje é cesteiro na sombra Espalhado nos peleus Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje é cesteiro na sombra Espalhado nos peleus Cláudio Moura Assistindo de Dom Feliciano Quero ouvir o hino Bem gaúcho Vamos fazer mais um rapidinho aqui Já chegamos às dez e meia Daqui a pouco é a palavra de Deus Mas pediram o Paitaon Vamos largar de Paitaon Lembrando que amanhã tem mais E hoje Você que é de Gravataí Da região Quiser vir aqui fazer uma visita Na nossa igreja A qual nós pertencemos A Igreja Unida É às quinze horas É o culto Às quinze horas É o culto Na rua Botafogo Número Cinco Quatro Três Rua Botafogo Na parada Meia cinco De Gravataí É isso aí É isso aí Convido meu companheiro Bolei a perna E vem pra caixa Vamos adorar O nome do Senhor Jesus Lovando e cantando E orando E a benção é pura Sem mistura O Paitaon desse jeito Tem momento em nossas vidas Em que estremece o galvão E nessa hora é preciso Firmar o taco no chão Pedir a Deus que não deixe congelar o chimarrão Deus não tarda e jamais erra Está contigo na guerra Fica frio que o Paitaon O Paitaon Fica frio que o Paitaon Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Paitaon O Paitaon Fica frio que o Paitaon Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Paitaon Se tu te sentes perdido Escute um conselho bom Eu também andei perdido Eu também andei perdido Perdido fora do tom Mas o maestro da vida Afinou meu coração O Paitaon Aerofim de todo medo Jesus Cristo é o segredo Fica frio que o Paitaon Fica frio que o Paitaon O Paitaon Fica frio que o Paitaon Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Paitaon O Paitaon O Paitaon Fica frio que o Paitaon Offline ele não fica Hashtag fica a dica Fica frio que o Paitaon Fica frio que o Paitaon Fica frio que o Paitaon Vai dando os recados aí Miguel Vamos ajeitando aqui Eu quero mais uma vez Te convidar então Pra de treze Treze a vinte de setembro Ali Na no rincão da Madalena Na estrada nova Ali Gavata E bem pertinho daqui Vai ser Vai acontecer A semana farropilha Primeira semana farropilha Organizada aí pelo Ministério de Louvor Culto Campeiro Juntamente com a A IMEC E também a Igreja Unida Vamos estar ali É ter recebendo Meu companheiro Tu que se É Quiser ficar com nós A semana toda Vai ter espaço ali Pra acampar Pra levar A tua barraca Montar teu piquete lá E E nós dar uns glórias A Deus ali E também Quer passar o dia Também temos É só chegar por lá E como é que eu faço Qual é o valor Pra entrada É apenas um quilo De alimento não perecível E depois Pra quem quiser Usufruir da estrutura Ali da água Luz Ficar por ali Conosco Que é vinte reais Por pessoa A diária Então um preço aí Bem acessível Pros amigos Pros irmãos E não esquecendo Que nesse dia Nós vamos ter lá O nosso bolicho Vai ter a nossa Vai ter a praça De alimentação Nós vamos estar por ali Mas se tu quiser Levar teu churrasco Teu costelão E convidar nós Pra comer uma carne Nós fiquemos loucos De fazer E também Nós vamos estar lá Já com a Com as camisetas Aí do Culto Campeiro Hoje estou mostrando Aqui pro pessoal Aqui ó É só aí ó Pessoal dos nossos Pessoal que nos Ouve pelo Brasil Pelo Rio Grande Levar o símbolo do Rio Grande Símbolo do Culto Campeiro A bandeira do Brasil Tá É né É a nossa camiseta Aí do Culto Campeiro Apenas cinquenta pila Já incluso aí O frete né Que tem que pagar aí Pra mandar aí Por lá Pro nosso Brasil Afora Então Meus amigos Nos ajude aí A espalhar Essa mensagem Da cruz A mensagem de Jesus Foi isso que ele nos ensinou Né Irmãos Hoje Eu quero Pode ficar que eu quero Um costado de milonga Aquele ponteadinho de milonga Pra poesia Um hermanado pra poesia Eu hoje eu quero Usar um estilo diferente Aqui de Administração da palavra de Deus Acompanhando Tudo que vem acontecendo Aí no dia a dia Nos 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 jornais Das notícias aí Pelo Facebook Né Algo Não me espanta Não me espanta Mas me admira A velocidade Em que as coisas Estão acontecendo É Estava admirado Quanto A A A um robô humano Que 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 está sendo criado Né Me esqueci o nome Tem até o nome Eu acho que é Robô Sofia Você pode procurar Na internet aí Ela tem É Em torno de 60 Expressões Espaciais E tudo que tu pergunta Pra Pra ela Ela responde Ela responde E E a voz Nada Nada robótica A voz De De ser humano Né Inclusive Na Na pergunta Né Perguntaram O que 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 ela Admirava Do ser Do ser humano E ela diz O que eu admiro No ser humano É É algo que eu não tenho É a capacidade De sentir Né Então Tendo respostas Assim Que a gente fica admirado E um dia eu vi Um Eu vi um filme Né E que Algumas pessoas Não eram pessoas Eram robôs Humanos Assim Com pele De carne Mas por dentro É robô É Guiado ali Por um Sistema Robótico A linguagem A linguagem Como é que tem Que se fala Eu não sei dizer Mas Você sabe E entende O que eu estou falando Então A Bíblia diz Miguel Que a ciência Ela se Ela se multiplicaria Né E nós estamos vendo aí O trabalho da ciência E nós vamos vendo Que a Bíblia Já informava De certas coisas Que aconteceriam Ó Muitos anos Mais pra frente Então A Bíblia É Uma profecia Também Contém profecias E eu Admirado Essa semana Vendo essa Evolução Da Do sistema Android Robótico Tu vê que hoje Né Nós Carregamos Em nossas mãos Praticamente Todas as informações Ali no celular Então Já está sendo Implantado O tal de chip Né Na nossa mão Ou na testa O qual a Bíblia Já Relatava Há mais De dois mil anos Ou mil anos O tempo preciso Eu não sei dizer Mas há muitos anos Atrás A Bíblia já falava Quando mesmo Não existia Nem internet Então Hoje Eu quero Ditar uma poesia Que venha a falar Dessas coisas Que vem acontecendo E não deixa De ser uma pregação Porque nós Precisamos entender Que a Bíblia diz Que a ciência Se multiplicaria Mas ao mesmo tempo Que a ciência Se multiplica Nós estamos Vendo A degradação Moral Da humanidade Nós estamos Vendo É Tecnologicamente A humanidade Crescendo De uma forma Espantosa Mas estamos Vendo a moral E a ética Do ser humano Descendo Cada vez mais O pudor Antigamente Mesmo Nós na música Gaúcha Sem ser cristã Também tinham O crivo Para passar Na Naquela Como é que chama Aquela parte Que não passou No É uma espécie De vistoria Não passou Na ética Da questão Ali Se a música Tinha muitas Palavras Profanas Ou pornográficas Ou Que Não condiziam Com a moral Então A censura A censura Não passava Na censura Hoje nós Vemos que as Músicas Mesmo Não tem mais Censura Estão rodando Música Para as crianças Que são coisas De adulto Que só adulto Pode Interpretar Mas estão fazendo Com que as crianças Escutem Sim ou não Sim É E então A coisa vem se tornando Cada vez mais profana Cada vez mais carnal E mundana Ou seja Suja Então Nós admirávamos Alguns músicos Alguns poetas Aqui do Do Rio Grande E fora do Rio Grande Que as suas letras Eram poesias Que falavam De amor Mas Tudo Né Com a censura Tudo Com o crivo Correto Das coisas Mas Olha De alguns anos Para cá As coisas Em vez de melhorar Pioraram Nós vemos hoje Que para fazer sucesso Uma galeria Né Muito Mais Vale Fazer uma bobagem Falar uma besteira Cantar Todo errado E aí Dar milhões De likes Milhões De visualização Nada contra O cantor Esse Que fez a caneta azul Nada contra ele Mas Ver quantos Bilhões E milhões De acesso No mundo Teve Esse rapaz Né Caneta azul Azul Caneta Não tem poesia Nesta lenda Mas o pessoal Não está interessado Nisso O pessoal está Interessado Na bandalheira Na Farra Né Então tudo Que for hoje Proferido Deste modo Está fazendo Sucesso Mas e por que Isso Porque tem um sistema Por detrás De tudo isso Que está fazendo E impulsionando As pessoas A gostarem Do que é Cada vez Mais Ruim Para a moral E para a ética Do ser humano Sim ou não A Bíblia Está dizendo Que o mundo Jaz do maligno E quando está Dizendo que o mundo Jaz do maligno Está dizendo Que o sistema Hoje não parece Errado Fazer o que é certo Não parece É verdade E parece que Fazer o errado É o certo Né Parece que quem Né Olha Eu não quero Entrar Em meio Em situações Políticas Aqui Porque não é O que eu quero Dizer Mas Tem muita coisa Que a gente olha E parece que o certo Quem está fazendo O certo É o que está Fazendo errado Mas Não vamos Nos ater nisso Eu quero Entrar numa Poesia Que eu escrevi E antes de Citar essa poesia Eu quero Aproveitar o momento E pedir Atenção Todo O bom cidadão E ele há De concordar Comigo Que não adianta Ter os ouvidos Se não ter audição Você está entendendo O que eu quis dizer Bom Amadrinhado aqui Pelo Miguel Leiria Puxa bem Aquela milonguita Eu vou citar Uma Uma poesia Mas Antes eu vou Conversar Rimando Eu quero Falar de algo Que eu Que eu venho Notando E está Cada vez Mais florescendo Eu vejo A ciência Crescendo A tecnologia Evoluindo E o bom caráter Sumindo E a ética E a moral Desaparecendo Respeito Ei Respeito Nem se vê Mais Os filhos Mandam Nos pais E se inverteu Os valores E o que dizer Dos nossos Professores Que são Xingados E agredidos Só Porque são Instruídos A serem Os nossos Orientadores É Bom É apenas Um Desabafo Que as vezes Entala Aqui na garganta Nem Para um idoso Se levanta Para dar um lugar Preferencial E o nosso Hino nacional Cantado De qualquer jeito Nem se vê Mais Ó Mão no peito Honrando A pátria Natal E o que dizer Dessas Drogas Que vem Destruindo As famílias O diabo Põe as Encilha E para tirar É só Jesus A pessoa Perde a luz E fica Tateando No nada E o diabo Dando risada Vai debochando Da cruz Mas eu vou citar A poesia E peço A atenção De vocês E não Não julguem O meu português Viu Afinal eu não sou Muito estudado Mas avaliem O meu recado E julguem A minha intenção Se acharem Que eu tenho razão Guardem Para si O recado O arrependimento O amor E o perdão Nos encaminha A salvação E nos faz andar Com Deus Lado a lado Essa poesia Ela é intitulada Correria Vamos lá então Ao ver o Povo correndo Me veio a pergunta Na mente Para onde vai Esta gente Que corre Sem direção Vão indo Na contramão Pensando É o caminho Certo Estão Com os olhos Cobertos Vagando Na escuridão Escutam Mas estão Surdos Enxergam Mas não Vêem nada Com a cobiça Desfrenada Sobem morros Sem ter topo Com pensamentos De loucos Abrem valas De maldade Pregando moralidade Legalidade E alvoroço Galderos Galderos Por excelência Deturpadores Da crença O mais soberbo Que vença Na maratona Do mal Quem tem Maior capital É louvável Neste povo É lobo Se unindo a sorro Nesta luta Desigual Parece Parece Que a inocência Desde o ventre Se perdeu A criança Nem nasceu E o DNA Lhe incrimina Mas que tamanha Chacina Fizeram Com o nosso mundo Que estão andando No fundo E estão achando Que estão por cima Mas ainda Ainda tenho esperança Que esse povo Dê a volta E a energia Da Da revolta Ela seja contra os maus caminhos Que mudem Da água Para o vinho Tendo gosto Pela vida E que toda A alma Sofrida Encontre Em Cristo Guarida Mas amigo Mas irmão Se eu usei Palavras Difíceis Eu quero Então Simplificar Se Deus Não nos sustentar Somos Como Folha Ao vento Como Coro No relento Que endurece Enruga E fede Só Cristo É quem Nos consegue O alívio Para o sofrimento E o meu verso Serve de alerta A todo Bom pensador Feliz É quem Tem amor E se doa Ao semelhante E nisso Sim O meu verso Encerra Que não Importa Os motivos Da guerra A paz É mais Importante Esta poesia Foi feita Baseado No No que eu tenho visto Miguel leria O que tem Acontecido Neste mundo O desrespeito Com os mais velhos Filhos Mandando nos Pais A desordem O caos social E nisso A tecnologia Evoluindo Crescendo Pessoas conseguindo Conversar com outras Pessoas Do outro lado Do mundo Através De um aparelhinho E eu sei Que mais Para frente Né As pessoas Não andarão Só em carros E motos Mas Terão veículos Voadores Já está se construindo Já está se fazendo Já há projetos Já há testes Já há testes Do chip Né Tudo que a pessoa é Que ela ganha Tipo sanguíneo Aquelas coisas Vão ser contidas Em apenas um chipzinho Que é implantado No teu corpo Mas isso tudo Está conforme A palavra de Deus Sim Está Jesus disse Fez um alerta Para aqueles Que estavam Lhe seguindo Naquela época Porque lhe perguntaram Senhor Senhor O senhor O senhor disse Que vai embora O senhor disse Que vai voltar Mas Como que nós Saberemos Que vai chegar A hora Do senhor Está voltando E ele disse Assim Alguns sinais Antecederão A minha vinda Alguns sinais Antecederão A minha vinda É mister Que isso aconteça Que haja guerra Em muitos lugares Não é isso Que se ouve falar Não é isso Que só se ouve falar Jesus Cristo Haverá terremoto Em muitos lugares Não é isso Que se ouve falar Não precisa Nem estar lendo A Bíblia Para estar Acompanhando O que está acontecendo No mundo Vocês serão Perseguidos Por causa Do meu nome Miguel Jesus Jesus falou Não estão Matando Lá Não estão Matando Quem encontrarem Com o aplicativo Da Bíblia No celular Presta atenção Irmão Jesus disse Para aquele povo Que estava Na sua volta Vocês sabem Olhar para o tempo E dizer Se vai chover Ou não vai chover E de fato Acertam Mas vocês não conseguem Interpretar os sinais Desses tempos Isso ele falou Há dois mil anos atrás Acontece Que as palavras De Jesus Elas são Atemporais Elas permanecem Ele disse Vai passar o céu E a terra E as minhas palavras Não vão de passar O que ele disse Ontem está valendo Hoje Vai se cumprir Quem sabe Você não parou Para pensar Desta maneira Ainda Realmente O mundo Evoluiu De uma forma Espantosa Parece legal Parece sim Mas lembre-se Que Tudo está sendo Implantado Para que venha Um regente Único No universo Aqui No mundo De quem tu está falando De quem a Bíblia Diz que viria É Jesus Não É o Anticristo Pá Marcelo Mas que isso Não tinha escutado falar Eu acompanhei Alguns vídeos Sobre Teoria De conspiração Confesso Que há dez anos Atrás Eu achei Coisa assim Meia Meia Fantasiosa E hoje Estou vendo Que nem tudo Que eu achava Fantasioso Era mentira Era verdade Estar se cumprindo Ei Você ainda Está dormindo Diante de tudo Que está acontecendo Jesus disse Haverá pestes Pandemias Nós não estamos Vivendo uma pandemia Mas parece que o povo Esquece rápido Das coisas Quando Jesus se referiu Em princípios Das dores Miguel Princípios das dores De parto Eu sei Que uma mãe Quando ela Começa a sentir Alguns princípios Das dores Ela sente Como No tempo de Jesus Já havia Alguns princípios Algumas coisas Demonstravam Os princípios Só que Uma mulher Ela vai Sentindo dores E aquelas dores Vão aumentando Vão aumentando Vão chegando De tal ponto Que está na hora Da criança nascer De tanta dor A dor de parto Considerada Uma das maiores dores Que existe E eu acredito Meus irmãos Que nós estamos Vivendo Aqui Os princípios Da dor de parto A qual Jesus Cristo Falou E é por isso Que não temos Mais tempo Para perder Com bobagens Com pequenas coisas A volta Do Senhor Está batendo As portas E você ainda Não tomou A posição Na sua vida Você ainda Não se decidiu É Ah mas Por que Que eu vou aceitar Jesus Para ser perseguido Jesus disse Olha Não temam Esses que podem Matar o corpo Temam aquele Que pode No grande dia Juízo Lançar a alma No inferno Quer dizer Para os rebeldes Para aqueles Que não querem Saber de Deus Para aqueles Que não Acreditam Em Jesus Cristo Para aqueles Que não Acreditam No sacrifício Da cruz Do calvário Não acreditam Não creem Não querem Receber Não querem Aceitar Porque estão Em estágio De rebeldia O estágio De rebeldia É o estágio Que Satanás Se encontra E de fato Satanás Tem os seus filhos E são aqueles Que o seguem Que fazem a sua vontade Há um poder De persuasão Muito grande De Satanás E ele pode disfarçar-se Até em anjo de luz Então meu amigo Você não pode Se emocionar E acreditar Em tudo que vê E que olha Por se tratar Do sobrenatural Você tem que acreditar Naquilo que Jesus Cristo Deixou Como bússola Como direção A minha palavra É o Senhor O Senhor é que diz Buscar-me Achareis Bater a porta E ela vai abrir Eu vejo pessoas Admiradas Muitas vezes Com curas Muitas vezes Com barulhos E isso não Identifica Se a pessoa É salva Ou não As vezes Me disseram Já me disseram Por que que Né Não Vocês não botam A mão lá Para expulsar O demônio Assim em todos os cultos Meu amigo Nós pregamos Aqui arrependimento Nós pregamos Aqui salvação Nada contra Se precisar Nós botar a mão Para expulsar O demônio Nós vamos colocar A mão sim E expulsar No nome de Jesus Mas o que mais Nos importa É com que as pessoas Tenham um encontro Com Deus E mudem de vida Porque não adianta Ela vir aqui Endemoniada Nós expulsar O demônio Ela sair daqui Fazer as mesmas coisas As mesmas práticas erradas Que vai lá O demônio Com mais sete Pior E as coisas Se tornam pior E vai virar Um círculo vicioso E aquelas pessoas Nunca saem do lugar Por que? Porque não abandonam As práticas erradas Mas pra você Meu amigo Que está acompanhando Esta live Tenha certeza Que Deus separou Esse tempo pra ti Tenha certeza Que hoje É um dia Que tu pode Tomar uma posição E dizer assim Eu quero Caminhar Com Deus Eu quero O que que eu preciso Fazer Marcelo? Primeiro Arrependa-se Dos seus caminhos Errados Aceita Jesus Como Senhor E Salvador Da tua vida E comece a obedecer Aos mandamentos Da palavra de Deus Se desalancie Quebre essa aliança Com esses vínculos Do mal Que só te puxam Para o lugar escuro E venha pra luz Desperta tu que dormes É a palavra Que o Senhor Está falando pra você Nesta manhã Que Deus abençoe A todos vocês Em nome de Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Palavra De Deus Palavra Que o Espírito Santo Nos trouxe Nesta manhã Uma alerta Para nossas vidas Uma alerta Para nossas famílias Uma alerta Para a sociedade Uma alerta Para o ser humano É isso que Deus Falou nesta manhã E eu te digo Meu companheiro Meu amigo Meu irmão Não perca mais tempo Não perca mais tempo Com bobagem Mas sim Olhe Pros monte Olhe Para a direção De Deus Que é de lá É que vem O nosso socorro Eu te digo Aleluia Santo 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 És tu Senhor Eu quero te deixar Essa mensagem Que o pastor Marcelo Pregou Essa poesia Na simplicidade No amor No carinho Com a oração E vamos estar orando E vamos estar Se despedindo Nesta manhã Sair desse lugar Mas jamais Sair da presença Do nosso Deus Senhor Nosso Deus E nosso Pai Muito obrigado Jesus Por essa oportunidade Que o Senhor Nos concedeu Nesta manhã Meu Deus De estar junto Aqui com o Senhor Pai Nós sabemos Nós cremos Meu Deus Que a semente Foi lançada Foi plantada Senhor E nós cremos Pais E nos frutos Que vai ser colhido Pai Pro reino de Deus Porque é pra isso Que o Senhor Nos chamou É pra isso Senhor Que o Senhor Nos capacitou É pra isso Que o Senhor Nos deu o dom De louvar E adorar O nome Do nosso Senhor Jesus Pra nós Gastarmos A nossa vida Nesse Caminho Que é o caminho Da salvação Obrigado Senhor Por até aqui O Senhor Tendo nos sustentado Nos dado Condições Físicas Nos dado Condições Espirituais Condições Financeiras Pra nós Chegar Até nesse lugar Mas O seu justo Viverá Pela fé Oh glórias E glórias Meu Pai Eu oro Meu Deus Pra aquelas pessoas Que pediram oração Aquelas pessoas Que estão no leito De hospitais Aquelas pessoas Que pediram oração Pra uma porta De emprego Venha se aberta Essa semana Pai Nós cremos Na vitória Pai E assim conforme Pai A nossa necessidade Pai O Senhor Vem nos abençoar Obrigado Jesus Pela vida Da pastora Bárbara Obrigado Pela vida Da minha esposa A Maria de Fátima Obrigado Senhor Pela vida Do meu filho Gabriel Leiria Obrigado Pela vida Do pastor Marcelo Nós te louvamos E te adoramos Se assim Deus permitir Aleluia Quarta-feira Estaremos De novo Aqui nesse canal Mas hoje A noite Hoje A tarde Ainda Nós temos Pai Tu que ainda Quiser vir Até a rua Botafogo 543 Na parada 65 De gravatar E nós vamos ter Um encontro com Deus A partir das 15 horas E fique todos Na doce e gloriosa Paz do Senhor Jesus Meus queridos Quando eu cuido Das coisas de Deus Deus cuida Das minhas coisas Quando eu cuido Das coisas de Deus Deus cuida Das minhas coisas Amanhã tem mais Culto Campeiro Nesta segunda-feira Amanhã Que Deus abençoe A vida de vocês E fiquem na paz Do Senhor Jesus